E acabou de sair o tema da redação da segunda aplicação do Enem 2016, Caminhos para combater o racismo no Brasil. Eu estou aqui com a professora de língua portuguesa, acostumada a dar aulas há mais de 10 anos, a estudante do ensino médio, Larissa Terra. Professora, boa tarde. Boa tarde. Era um tema previsível? Os estudantes disseram ontem que muitas questões abordaram o racismo no Brasil. A prova de ontem já deu esse indício, que seria possível que esse fosse o tema da redação. E em relação ao Enem como um todo, é um tema já esperado. Na verdade, a gente consegue observar essa tendência do Enem de explorar temas que buscam a reflexão, a colocação do indivíduo em relação ao seu coletivo, à sua comunidade, e trazendo essa problemática de como que eu, como cidadão, posso intervir ou posso modificar a sociedade em que eu vivo. Então, sim, é um tema já esperado. Não traz surpresa. Esse tema, como que seria interessante o aluno abordar? Abordar desde o contexto da escravidão, na sua opinião, umas dicas rápidas aqui, que eles não vão poder assistir, mas quem está em casa vai poder avaliar, se ele estivesse fazendo a redação, como seria? A gente não tem uma fórmula exata, mas o importante é que o aluno consiga trazer uma coerência dentro do texto. Ele pode trazer esse aspecto histórico, comparativo, pode trazer uma relação dialética, mas o importante mesmo é que ele consiga, ao final da redação, trazer a proposta de intervenção. Quais são esses caminhos, de fato, para esse combate do racismo em si. Então, a proposta de intervenção tem que estar muito clara. e como que ele apresenta o tema, aí já é um pouco mais aberto, de fato. Vai pela reflexão de cada um.